Música Bom dia gente, bem vindos a mais um vlog do canal Estou indo agora, quem segue no Instagram sabe o que está acontecendo Então me segue lá, que é o arroba Carla, Jack, Carla.Jack Ou o KJ Paz, tenho dois Instagrams Um eu falo inglês, o outro eu falo português O que eu falo português é o KJ Paz O que eu falo inglês é o Carla.Jack Então escolhe aí E aí, minha bicicleta, o pneu dela baixou Quando eu estava voltando do trabalho Então eu deixei ela por lá mesmo E agora eu estou indo lá buscá-la Estava nevando no dia Vou tentar colocar aqui para vocês verem E aí, vou tentar arranjar um lugar para consertar o pneu dela por lá Vou esperar esse conserto Estou indo pegar o busão Mostrar para vocês A parada do busão está ali Então vou pegar o busão Vou para a Central Station Porque eu trabalho do ladinho da Central Station E aí, vou consertá-la E vamos fazer esse rolê aí hoje Ver o que é que vai dar Espero que dê tudo muito certo Que não seja muito caro Mas é isso Esperar o busão E olha só Deixa eu dar uma dica Ó, vou mostrar para vocês Que agora são 10h48 Aí você vem aqui Sábado 10h51 E vai passar o busão Quando ele for passar eu mostro Na horinha É, gente Holanda Você perder Passar aqui um minuto Depois você perde Vamos que vamos Chegamos na Central Station Agora eu vou lá buscar Gente, o que é isso? Vou lá buscar Minha bicicleta Vamos lá Pegar a bike Esperando que ela esteja lá Ninguém pegou para si O dono não levou Vamos lá Isso é uma coisa que acontece Aqui na Holanda, tá, gente? É bem safe Seguro Mas bicicleta Galera rouba Então fica a dica Compra um locker Assim que você chegar Se você comprar uma bike Olha aqui, gente Está aqui ela Acabei de tirar o locker dela É isso aqui Está vendo? Tem que ter E olha o pneu Está no chão Acabei de ir ali Na Central Station Eles falaram Que eles não ajeitam Mas se for uma coisa Muito pequena Ele pode me ajudar Se for uma coisa Muito grande Ele vai me indicar Onde ir Então vamos lá Agora Fica bem aqui do lado Ela está aqui E vamos Esperar Hope for the best Esperar o melhor Não gastar muito dinheiro Eu vou mostrar para vocês Onde eu fui Mostrar para vocês Onde eu fui lá na frente Na frente da Central Station Eles alugam bicicleta E aí ele falou Aqui eu não vou ajeitar Mas pega o túnel Que é esse túnel aqui Que eu vou mostrar para vocês Pega esse túnelzinho Que do outro lado do túnel Eu fui lá Vou mostrar para vocês Do outro lado do túnel Tem outra loja Que é essa loja aqui Aqui eles ajeitam a bicicleta Está vendo? E aí eu peguei um papelzinho Esse papelzinho eu vou voltar depois Para buscá-la Pode ser que seja 13 euros Se for uma coisa fácil Se ele tiver que trocar o pneu Vai ser 21 euros E é isso E aí eu vou mostrar para vocês Então está aqui Eles só vão reabrir as quatro Mas já pegaram minha bicicleta Que eu achei bem legal Está vendo? Eu estou do lado de trás da Central Station Ali ao norte Amsterdã Norte Ferry Enfim Saí por aqui Do ônibus E agora vamos para o outro lado Que eu vou mostrar para vocês Onde foi que eu fui E eles me deram a dica Para vir aqui Que é a mesma loja Só que ali eles só alugam E aqui eles ajeitam Então fica a dica Ó gente Foi esse lugar aqui Que eu vim Está vendo? Esse Passou o túnel É o outro que eu mostrei para vocês Aqui na frente da Central Station Tem esse lugar Onde você pode alugar a bike E foi aqui que eu perguntei Se eles consertavam Ele falou que não Inclusive tem ar ali De graça Se você quiser colocar Vou mostrar para vocês Se quiser colocar E aqui você aluga Esse tipo de bicicleta aqui Que é o do tram O do trem Entendeu? Aqui você pode botar ar De graça É só chegar aqui E encher o pneu da sua bike Aqui tem vários estacionamentos Que foi onde eu deixei a minha E você pode alugar Mas para alugar essa bicicleta Você tem que ter um cartãozinho amarelo Do transporte público Eu só tenho o cartãozinho azul Depois eu falo sobre isso para vocês Se vocês quiserem E é isso Aqui não conserta Mas do outro lado conserta E agora eu vou ter que esperar Olha que dia lindo Que está fazendo hoje Gente Então é o seguinte Falei com o Elton Resolvi ir para casa Tenho que fazer feira Levar comida para a Chanel Que ela está sem comida E aí quando eu vier Buscar a bike Eu vou encontrar o Elton E é isso Acabei de encontrar Um Starbucks ali dentro Que é uma maravilha Fiz Reels Para o Instagram Mas eu vou mostrar para vocês Só um pouquinho Que eu esqueci de filmar Para o YouTube Mas é isso Vamos entrar então Na Central Station E mostrar para vocês O Starbucks que tem aqui dentro Que é Mara Olha isso gente Estamos dentro da Central Station Aqui você pega tram Ônibus Trem Vai para todo canto Da Europa Enfim E o Starbucks é ali em cima Está vendo que tem um rapaz ali Filmando Ali em cima Tem um Starbucks Vamos dar uma subida Olha só Aqui dá para ver Todos os horários Ali tem um super relogião E para entrar na estação mesmo Você precisa ter comprado o ticket E aqui tem essa escadinha Caso você queira passar para o outro lado Sem ser comprando o ticket Também pode Tem um iPassage Que eu vou passar com vocês agora E aqui É onde vai para o Starbucks Que pouca gente conhece E olha só que legal Isso aqui antigamente Era um lugar de primeira classe Câmera de primeira classe Como é sala de primeira classe E aqui de segunda classe Onde é o Starbucks É a segunda classe Vamos dar uma olhada ali Aquele restaurante de lá Olha Primeira classe E ali rola Um restaurante Olha que legal Quem sabia Que aqui tem isso Porque eu não sabia Sendo bem sincera E ali ó São os trens Não vou entrar no restaurante Porque eu estou com vergonha Já que eu não vou comer nada Mas vamos entrar no Starbucks Tadam Aqui é o Starbucks E vamos aproveitar Para comer alguma coisa Por aqui mesmo Porque eu estou morrendo de fome Bom gente Peguei aqui O Oat & Milk É um tipo um latte Só que com leite de aveia E olha só Por curiosidade Como eles escreveram meu nome Eu falei Carla Como se fala em Recife E ela colocou Calia É que é difícil É mais fácil eles entenderem Quando é Carla Mas Carla É complicado Anyway Peguei este Este café Macchiato E um donut Maravilhoso Espera Agora dá para ver melhor Esse donut maravilhoso Com esse latte macchiato Com a vista da Central Station Para lá também tem uma vista bonita Mas é que eu não gosto de sol Também não está com sol Depois eu mostro para vocês Aqui está o Starbucks E eu paguei 8 euros E um almoço quebrado Eu não lembro os quebrados Mas foi 8 euros 9 euros Por tudo isso aqui E agora eu vou comer Ali é onde eu mostrei para vocês Que só entra Quem tem o bilhete do trem Ali também Está vendo Mas aqui Amstel Passagem Você pode passar para o outro lado Sem pagar nada Bom galera Peguei o busão Vim encontrar o Elton Na cozinha do Jungle Brazil O Brasil O Brasil Vou deixar o arroba deles aqui Que eu já deixei no Réveillon também E olha que dia maravilhoso E olha que dia maravilhoso Estou aqui segundo o meu Google Maps Bicicleta Bicicleta não para Bicleta não para Bicleta não para tá gente Fica só a dica O carro todo mundo para Você passa tranquilo Bike não para nem a pau Então Fica a dica também Quando for passar na faixa Vamos lá então Atrás do Elton Cheguei gente Aproveitar para dar a dica Está vendo esse aqui Groton Hell in Italian Product Não sei se falei certo Mas é um grande supermercado italiano Vende de tudo Até canonal Tem aqui também Tem queijo Tem Tudo Tudo, tudo, tudo Claro que é mais caro do que na Itália Óbvio Estamos na Holanda Mas é uma grande dica Para quem gosta da comidinha italiana Para mim que estava morando na Itália Para italiano Ano que vem para cá Isso aqui é a dica do ano Anota o nome E vou lá ver o Elton Cheguei no Elton E a gente acabou vindo No supermercado italiano Comprar umas coisinhas para comer Marantia Tchau ragazzi Tchau ragazzi Saudades Me manca la sardelle Bom é isso Só para mostrar para vocês rapidão Se vocês quiserem vídeo aqui nesse mercado Comenta aqui embaixo que eu venho A gente volta né Elton Você me ajuda Volta Volta Sai do Elton Estou aqui em algum lugar Que eu vi que o ônibus parava bem aqui na frente Ali tem uma parada E aqui tem um jumbo Então eu vou aproveitar já para fazer uma feirinha aqui para hoje Que eu não tenho nada em casa E o pessoal da bicicleta ainda não me ligou Então eu preferi passar aqui Perder um pouquinho de tempo aqui Comprar alguma coisa É o mesmo ônibus que vai para a Central Station Vai para a minha casa Então dependendo da situação Ou eu passo direto para casa Ou eu paro na Central Dar um tempo por aqui e fazer uma feirinha Bora lá Gente aqui tem umas coisinhas diferentes Nacho pizza Quero bem Provar R$3,49 Comenta se vocês querem que eu mostre O supermercado daqui como é Olha que legal Tem com Doritos na pizza Gente passada Está com cara de boa Spice não gosto Peguei comidinha para a Chanel Que não tem em casa nada para ela E olha só Dá uma rodada só para vocês verem mais ou menos É meio pequeno Mas tem mais coisa do que tem lá perto da minha casa Que é gigante É isso Comprinhas freitas Feitas Aqui é a parada de ônibus Está ali É o jumbo que eu fui Está ali Está um cheiro bom de peixe aqui Olha que bonitinho Tiny É a loja para criança Que fofo Esperar o ônibus Eu acabei de ver Que acabou de passar um Então provavelmente É Vou ter que esperar 10 minutos É de 10 em 10 minutos Que passa o busão Acabou de passar Tipo se eu tivesse sido um pouquinho mais rápida Tinha pego Mas tudo bem Tem cadeirinha para sentar E é sobre isso Esperar o próximo 10 minutinhos Acabei de pegar minha bicicleta Está pronta Estou aqui na central Olha como está a situação Na super névoa Aqui hoje Voltar para casa assim na névoa Mas estou muito feliz Que estou com a minha bicicletinha Deixa eu ver que horas são Vou mostrar para vocês Espera Bom São 7h50 Eles me ligaram Era 6h55 Foi só o tempo de pegar Foi só o tempo de pegar O ônibus E vim buscar E é isso Simbora para casa Bom gente Bicicleta devidamente na garagem Graças a Deus Paguei 21 euros 20 euros e 36 centavos Já estou caminhando com a dona Chanel E é nesse clima de terror De névoa Que eu vou me despedir de vocês Muito obrigada por seguir até aqui Deixa o like se você gostou Que isso ajuda muito E até a próxima Tchau Tchau